Olá, tudo bem? Papai e mamãe, você sabe que poderia ajudar seu filho a aprender as letras e o som dela? Aqui no Colégio Afonso Andrade, estimulamos a alfabetização logo na educação infantil. Quanto mais a criança for estimulada, mais ela aprenderá mais cedo a ler e a escrever. Olá, bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha, hoje a Tia Lequinha trouxe uma surpresa. É a lata das letras. Quem quer brincar? Vamos começar. Ficar com a lata, uma letra, vai e tira. Vai, Amandinha, tira. Tira, Amandinha. Qual é a letrinha? Muito bem, coloca lá na imagem, que começa com a letrinha A. Que imagem é essa? Muito bem. Vamos lá, continua. Passa, vai lá. Vai, tira. Qual é a letrinha? Vai lá, coloca na imagem. Vamos bater palma para o Elias? Lata pela roda, senha roda, desmancha. Quem ficar com a lata? Papai e mamãe, vocês viram? Essa é uma dica bem simples de como seu filho pode aprender as letrinhas. Com uma lata e com tampinhas de garrafa, você faz um ótimo recurso para acompanhar e ajudar o seu filho no seu desenvolvimento a partir da educação infantil. E aí Tchau A A A A A CIDADE NO BRASIL